E aí galera, bom dia, são 8h50 da manhã, estamos aqui em Feira de Santana, vamos pegar o Rodoanel aqui e vamos sentido a Recife Eu vou aqui por Serrinha, viu? Não sei porque alguma coisa está dizendo que vai vir para ali A 101 eu conheço há muito tempo, esse caminho aqui eu não conheço não, viu? Vou até Tucano lá, pego Paulo Afonso, Garanhão, Escaroaru, vou por ali, vamos ver o que dá A 101 é boa, tem mais recursos, o problema dela é que é muito desvio, muita obra, está complicado lá, viu? Então fica aí um abraço para a galera do Filho de Santana, que quando eu estou lá no Sul, ele fica falando o tempo todo E aí, quando é que você vai passar em Feira de Santana? Você já passou em Feira de Santana? Você conhece Feira de Santana? Agora você está aqui e não aparece um Ô Neuto, o Neuto é lá de Salvador, ele vai vir aí, na volta eu vou passar pela 101 talvez Aí ele vai me levar lá, vai me dar os adesivos lá Não deu de... a gente ficou meio combinando aí, mas não deu muito certo de onde ele apareceu hoje aí, é meio distante aí Trabalha o suporte Vou passar aqui pelo Arco Metropolitano aí, o Rodoanel de Feira E vamos embora aí, dá 800km, amanhã e tarde eu quero estar lá, se Deus quiser Vamos acelerar Um abraço aí galera, tudo de bom? Vou fazer só um pedacinho de vídeo aí que eu vou usar o GPS aí no aparelho Para ficar mais tranquilo aí, beleza? Um abraço, tudo de bom Então bora aí, vamos por aí, vamos serrinha e tal, Tocando, Euclides da Cunha, Paulo Afonso, bora lá Eu sei que é mais deserto, mas eu acho que tem menos movimento E... ladrão por ladrão tem que ir em qualquer lugar, né? Fazer o que? Largar na mão de Deus aí, se Deus quiser Não vai acontecer nada, eu vou rodar só de dia E... quando os caras querem roubar, a gente se roube em qualquer lugar Não pode dar sorte pro azar, né? Mas... de qualquer forma vamos ter que ir Chegar lá, se Deus quiser vai tudo certo